Olá participantes do Clube FII, tenho um grande prazer em anunciar a entrada de dois novos sócios que farão parte da nossa diretoria aqui no Clube FII. Ninguém menos que Arthur Vieira de Moraes, nome conhecidíssimo por todos nós, e Felipe Ribeiro, um dos maiores especialistas em fundos de certificados recebíveis do Brasil. Eu que sempre fui assinante e admirador do Clube FII, agora também faço parte dessa equipe e como sócio. Chego para ajudar a ampliar as frentes de educação e comunicação do Clube FII, com a mesma vontade de sempre. Aprender e ensinar continuamente, mas agora numa casa totalmente dedicada aos fundos imobiliários. No dia que eu conheci a história do Rodrigo e do Clube FII, eu tinha certeza que iríamos trabalhar um dia juntos. Desde então, começamos a trocar a ideia de como, juntos, ajudar o Clube FII nessa missão de levar informações de qualidade. Mas, agora, para a parte dos CRIs. E agora chegou esse momento. Me unam ao Clube FII como sócio, focado na parte de dados, de CRI, de CRA e de tantos outros produtos estruturados. Tenho certeza que o que faremos irá mudar o nível informacional de um dos mercados com mais transparência de investimentos. A entrada desses novos sócios representa um capítulo totalmente novo no Clube FII, onde a gente vai reformular toda a nossa estrutura para atender ainda melhor o mercado de fundos imobiliários. Não deixe de acompanhar a gente, porque nos próximos dias a gente vai revelar novas grandes surpresas.